Este é o pier de embarque e desembarque de passageiros do aeroporto de Bora Bora. E é aqui que eu começo a última etapa da minha viagem pela Polinésia Francesa. Eu vou voar até Papit com a Air Tahiti e de lá com a Air Téti Aroa até o The Brando, o resort super exclusivo que fica na ilha que pertenceu ao ator Marlon Brando. Bora Bora Téti Aroa, lá vamos nós! Vou começar esse vídeo me despedindo de Bora Bora com essa linda imagem aérea. Aliás, o meu vídeo sobre essa ilha, também conhecida como a Pérola do Pacífico, já está aqui no canal. Assista clicando no link aqui em cima. Chegamos a Papit e essa é só uma parada, pois a viagem continua. Bom, e a experiência do The Brando começa já aqui no desembarque. Eu saí do terminal principal do aeroporto e estou indo para o terminal da Air Téti Aroa. A companhia tem um terminal só dela. Ela opera com exclusividade para a Téti Aroa e é, portanto, a única fórmula de se chegar no The Brando. E aí está o terminal. Olha que graça! Vou contar para vocês só a experiência de chegada no aeroporto de Papit. A Rousses me buscou, me trouxe até esse terminal exclusivo, esse lounge. Já dá para entender que o The Brando vai ser um super hotel. E aí está o nosso avião, que vai levar a gente até o The Brando. Obrigado! 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 E é claro, vou deixar vocês com o som dos motores. E aí, ó? E é claro, que vai levar a gente até oramento. É claro, o que vai levar a gente até. E as clientesimas! E aí, ó? having, por favor! Serão 20 minutos de voo, de Papite até Tetiaroa, nesse Islander com seis lugares da fabricante britânica Britannoma. Enquanto a gente se aproxima do atol de Tetiaroa, vou contar um pouco da história desse lugar para vocês. O ator americano Marlon Brando se apaixonou pela Polinésia Francesa em 1961, quando ele rodou aqui o filme O Grande Motim. Foi também nessa época que ele conheceu sua terceira mulher, Tarita Teripaya, que era uma das atrizes do longa. Em 1967, Brando comprou o atol de Tetiaroa, sim, tudo isso que vocês estão vendo aí embaixo era dele, e passou a viver aqui com Tarita entre vidas e vindas aos Estados Unidos. E aí 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 E aqui termina o nosso voo da Air Tetiaroa, poussagem de Brando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Essa aqui é a Cristela que me recebeu super gentilmente na porta do avião e está me levando até a minha vila por essa lameda linda. Essa aqui vai ser a minha vila, número 202. Vamos lá dentro conhecer? A minha sala. E olha que lindo esse teto. Impresionante o pé direito, né? Macarrão com mel feito no próprio hotel. Esse é meu escritório. Ao lado, fica o meu quarto. E o que é muito impressionante é esse banheiro. E tem mais. Olha o que eu espero ali fora. Olha quantos detalhes interessantes. E essa caixa linda com os amenities do hotel. Que legal essa cadeira de balanço na varanda. E essa aqui é a minha piscina. Uma sensação de total privacidade. Depois de fazer check-in e me instalar na vila, esse é o primeiro passeio que eu faço. E, para a minha sorte, eu estou de cara com esse pôr do sol maravilhoso. Esse aqui é o Nami Tempanyaki. Um dos restaurantes do The Brandle. Com capacidade para apenas 6 pessoas. A especialidade é a comida japonesa feita na chapa. E a gente vê o chefe preparando tudo na nossa frente. Nossa, quanta coisa gostosa. E, para acompanhar, sake, claro. E olha a sobremesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que maravilhoso dinar. Fantástico. Muito melhor do que a experiência japonesa. Foi uma experiência única. Obrigado. Bom dia! São 7h45 em ponto. E já bateram aqui para dizer que o café da manhã está servido lá fora. O The Brandle foi inaugurado em 2014. Ele tem 35 vilas. 30 delas com 1 quarto e 96 metros quadrados, como essa minha. 4 vilas com 2 quartos e 168 metros quadrados. E uma vila com 3 quartos e 246 metros quadrados. É impressionante como tudo é tão bem pensado. A arquitetura é perfeita. Tudo super bem integrado à natureza. É uma paz. Mas dá para entender porque as pessoas vêm muitas vezes para passar dias e acabam ficando semanas. Foi o caso do presidente Barack Obama, que veio para cá para passar alguns dias e resolveu estender por 3 semanas. Ele ficou aqui sozinho para escrever o livro dele. Cada hóspede tem a sua própria bike. E você sabe qual é a sua? Pelo número da sua vila. Está aqui a minha. 202. Estou indo para um passeio de barco que eu acho que vai ser incrível. E a Vani, bióloga da Tetiaroa Society, está me mostrando no mapa tudo o que a gente vai fazer. Lembrando que todas essas ilhas compõem Tetiaroa, onde só existe o De Brando. Então, vamos ver os diferentes tons de azul do Mar de Tetiaroa? ... Música Ali atrás está o barco do hotel. A gente parou aqui para curtir um pouco na praia, mergulhar. Eu não sei nem como descrever uma água dessa para vocês. Mar quentinho, cristalino, transparente, areia branca, macia. Lugar perfeito, gente. Hora de voltar para o barco e a gente vai procurar as arraias que vivem aqui na lagoa. Só existem três vivendo aqui. Vamos ver se a gente consegue ver pelo menos uma. Música Hora de desembarcar. Maruru, cocô? Maruru. Maruru, ademã? Olha o sorriso. Esperando o desembarque. Olá. Olá, Anissa, como é você? Bom, ademã. Muito obrigada. Maruru. E frutas? Para mim. Maruru. Você é bem-vindo. É a minha cara, isso. Estacionei a bicicleta em algum lugar e não consigo encontrar. Onde foi que eu deixei essa bicicleta? Talvez ali. Estou voltando a pé para casa. Só eu, né? Antes de morrer, em 2004, aos 80 anos, Marlon Brando deixou iniciado o projeto de transformar Tete Aroa em um hotel que ele queria que fosse o mais ecológico do mundo. E agora estou indo para um tour pelos bastidores do The Brando para descobrir como isso se tornou realidade. Aqui funciona um sistema que bombeia água gelada do fundo do mar para refrigerar todo o ar-condicionado do hotel, o que reduz em 70% a demanda de energia. Painéis solares espalhados pela propriedade e giradores movidos a óleo de coco garantem o restante da energia necessária. Nesses reservatórios, a água do mar desalinizada, que depois é mineralizada nesses equipamentos. E é essa a água que a gente usa aqui, inclusive para beber. Oba! Boa notícia para dar para vocês. Acabei de sair da minha vila e olha quem está aqui... A minha bicicleta. Já encontraram e deixaram ela estacionada aqui. E é nela que eu vou até o Bob's Bar para curtir o pôr do sol. O Bob's Bar é um lugar onde Marlon Brando vinha com um amigo chamado Bob nas temporadas que eles passavam em Teicharoa. Aqui eles costumavam tomar um drink apreciando o pôr do sol. O Poch. 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 Tudo pronto para a hora do jantar? Mas não vai ser aqui que eu vou comer. Esse é o Le Mutiné. O restaurante do chef 2 estrelas Michelin, Gui Martin. E que tal essa adega praticamente dentro do salão? Bom, deu para vocês notarem que essa foi uma experiência gastronômica. E tanto! Serviço maravilhoso, os pratos incríveis! Estou realmente muito impressionado! Espero que eu esteja conseguindo mostrar através da câmera do celular, mas olha como tudo ganha uma iluminação especial à noite. Até mesmo as árvores do jardim. Que lindo! Já tomei café da manhã e agora é hora de ir para o spa. O spa Varua Teora, aqui no The Brundle, é um dos mais bonitos que eu já vi. E o seu ponto alto são essas construções em forma de ninho de pássaro, onde ficam os vestiários e essa sala de tratamento para onde eu vou agora. E agora é hora de desligar, porque eu estou muito estressado e a minha massagem vai já, já começar. Até daqui a pouco. As refeições em todos os restaurantes e as bebidas a qualquer hora do dia e da noite estão incluídas na diária. E a seleção de bebidas é de altíssimo nível. Você só paga a parte caso queira algum rótulo muito especial. Mas eu digo para vocês que o que já tem no cardápio vale muito a pena. Ó, quer ir lá? Obrigado! E, Christophe, está lindo! Obrigado, Christophe! O clave ao poisson fumé maison e as fritas de batata doce. Fritas de batata doce, obrigado! Muito obrigado! Bom, batata frita de batata doce hoje. O meu almoço de hoje vai ser um clave sandwich de salmão. Hora de me despedir do The Brando. Chegamos ao final de mais um vídeo em um dos hotéis mais espetaculares que eu já visitei. Espero que você tenha curtido. Deixe aí seu like, se inscreva no canal e me acompanhe também no Instagram. Valeu e até a próxima! Tchau! Tchau!